Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, novamente aqui no domingo, para falar agora do Minerva, uma análise super tranquila, a operação, para quem não conhece inúmeros vídeos aqui embaixo na descrição, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, hoje com 20% do market share, indústria Brasil, a Latina, que é a parte na América do Sul fora do Brasil, e a Trading, mais para ganho de inteligência de mercado, nada a explorar aqui, a operação hoje em dia maturada operacionalmente, aqui acompanhamento da tese, que é algo que a gente vai fazer, enquanto já temos a posição, enquanto ela vai evoluindo. Tivemos aí duas reduções da posição no portfólio após a divulgação do primeiro trimestre de 2022, após a última análise, a primeira no final de maio, como a gente pode ver aí na tela, e na sequência, no final de junho, a segunda, ainda com posição bem relevante no ativo, só gosto de informar, dado que aqui a gente trabalha com preço médio, dada a quantidade de operações que tiveram aqui no meio. Para quem quiser mais informação, a maturação da operação está descrita com toda a pompa e circunstância no terceiro trimestre de 2021, na análise do terceiro trimestre de 2021, o resultado muito positivo, novamente visível pelo do Delgents, a gente vê o market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, só a título de curiosidade, a gente sempre vê isso, a abertura da receita bruta e exportações consolidadas para o pause, vale lembrar a recente possibilidade de abertura do Japão e da Coreia do Sul, graças à febre afetosa na Indonésia, que tem ameaçado a produção de carne australiana, que são exportadores fortes para o Japão e para a Coreia do Sul, ergo a possibilidade de abertura para o Brasil, a abertura da receita bruta por origem do produto, dá uma noção da relevância de cada localização, a receita líquida com crescimento de 34,7% verso mesmo pelo ano passado, forte, contínuo e robusto o crescimento, o EBITDA 42,8% e EARNEAR, verso mesmo período do ano passado, a margem vai de 8,7% para 9,2%, vale lembrar que sazonalmente, primeiro trimestre, segundo trimestre, ou seja, o primeiro semestre do ano é mais fraco, então a gente deve ter uma melhoria considerável para o segundo semestre, lucro líquido em 424,7 milhões de reais, o que dá aí um aumento de 264%, quase quadruplicando o lucro líquido year-on-year, o resultado dispensa comentários, a alavancagem tem uma leve redução para 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, lembrando que abaixo de 2,5 ou igual a 2,5, eles pagam obrigatoriamente metade do lucro em dividendo no final do ano, já adiantaram aí um pedaço de dividendo nesse resultado, se não me engano 128 milhões, alguma coisa assim, tá, política de rédeo cambial da dívida continua nos 40%, que eu acho ótimo, já comentei isso na análise passada mais a fundo, e também comentei aqui embaixo nos seleções, tá, a lógica ali do rédeo cambial, cronograma e posição de caixa muito tranquilos, e como sempre, DALE, liability management, reduzindo, estendendo o prazo e reduzindo o custo da dívida, o que é simplesmente genial, tá, o fluxo de caixa livre volta a ficar positivo, o pontual negativo do primeiro trimestre de 2022 está lá comentado, e não é preocupante, o puro é simplesmente pontual pelo aumento, pelo retorno da China e aumento da demanda de capital de giro, mais do que natural, mas está explicado lá, finalizando, operação muito bem estruturada, setor muito positivo para a dinâmica exportadora, o que é justamente o que ela faz, 71% aqui da receita aqui vinda de exportação, a minha posição está aqui do lado, preço médio em R$5,20, travado com a venda da BIF11, que é a opção de compra da subscrição, isso foi travado em 27 de novembro, 27 de setembro do ano passado, a operação maturada, operacionalmente falando, não a tese, a tese muito amarrada com estrutura e resistência a fatores exógenos, muito bem posicionada a operação, longo prazo continua muito brilhante, e muita segurança nesse caminho, dado a operação bem amarrada, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o primeiro detalhe, disparado, a análise mais curta da Minerva que eu já fiz na vida, valeu galera, até a próxima!